Que vitória espetacular do Floresta, que detonou o Náutico jogando lá em Recife pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Lobo da Vila, Manuel Sátiro, ganha de 1x0 com um gol de Buba, sai do Z4. E o mais importante, gente, é que o Floresta, até duas rodadas atrás, vinha de seis derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro da Série C. Mas venceu confiança jogando no estádio Presidente Vargas e agora tem uma importante vitória jogando fora de casa contra o Náutico lá nos Aflitos. O Floresta foi valente jogando nos Aflitos fora de casa. É a primeira vitória do Lobo como visitante no Campeonato Brasileiro da Série C. A segunda vitória do Lobo no Campeonato e a segunda vitória seguida. Com um gol de Buba aos 19 minutos da primeira etapa, o Floresta segura o Náutico que vinha de dois resultados, um empate e uma derrota. E amarga o seu terceiro jogo sem vitória e também derrota amarga jogando nos Aflitos. O Lobo da Vila, Manuel Sátiro, soube se segurar e teve um grande resultado jogando na capital pernambucana. E com o resultado do Floresta, a Série C aqui na parte de baixo, galera, ficou toda embolada. O Floresta, que até então era o Lanterna do Campeonato, pulou para a 16ª colocação. E agora temos o Caxias, o Sampaio Corrêa, o CSA e o São José na zona de rebaixamento. O Náutico, que vem de três jogos sem ganhar, está aqui na 13ª posição. E para você, torcedor, quem vai cair para a Série D, a última divisão do Campeonato Brasileiro? E também quem vai subir? Será que o Floresta continua fazendo história? Tem essa boa recuperação? Ou será que o Náutico vai lutar contra o rebaixamento? Ou consegue ter uma reviravolta e lutar pelo acesso à Série B? Deixa aqui seu comentário, segue o nosso perfil. Tamo junto e até o próximo vídeo!